Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje, pessoal, vou recomendar aqui pra vocês 5 séries de comédias pra vocês assistirem na Amazon Prime, séries de comédias maravilhosas pra você morrer de rir. Já fiz a versão da Netflix, pra você que não conferiu, dá uma olhada lá. Mas antes eu queria pedir a você que tá chegando no canal agora pra se inscrever, isso é muito importante. Me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, eu sempre aviso quando tem vídeo novo lá, convido vocês pra assistir o vídeo que poste fotos muito legais, beleza? E é isso, vamos deixar de enrolação, vamos pro vídeo! Bem pessoal, pra começar essa lista aqui com chave de ouro, eu vou recomendar pra vocês The Office na Amazon Prime, tem 9 temporadas, é uma série de comédia maravilhosa, é a versão americana, não a versão britânica, que é a versão original. É a versão do caso do Michael Schur, que se baseou na versão britânica, que pra mim não é tão engraçada assim, quanto a versão norte-americana, que enfim, elas tem suas diferenças ali, mas The Office é muito engraçada, é uma série maravilhosa. Ela marcou e remoldou o gênero de comédia na televisão. Além dela ter marcado e alavancado a carreira de vários atores e atrizes, como o Steve Carell, o John Krasinski, a Rashida Jones, enfim. Uma série incrível que a gente acompanha basicamente o dia-a-dia dos funcionários ali da empresa de papel Dunder Mifflin, em situações que, sério, são absurdas, meu Deus, são muito, tipo, você, em alguns momentos você fica com vergonha ali, em alguns momentos você não tá acreditando que aquilo tá acontecendo. E é super legal você ver o relacionamento de personagens ali, como eles vão se desenvolvendo e lidando com as situações que acontecem. A série, ela já acabou no caso, né, ela foi lançada lá atrás, em 2005, ela tem 9 temporadas e é obrigatório você assistir se você gosta de série de comédia, sério, é algo muito único que com certeza você vai gostar. Vamos agora pra segunda série dessa lista, pessoal, que é a série Parks and Recreations, novamente outra série aí do Michael Schur, que é basicamente The Office, é igualzinho, porque a gente tem ali o formato documentário, que não é exatamente um documentário, e a gente acompanha a vida de uma galera meio que também no escritório, só que ao invés de ser uma empresa de papel, é uma parte do governo ali no qual eles gerenciam um parque na Indiana. Nela a gente vê a Leslie Knopp, que é interpretada pela Amy Filler, e ela é basicamente a gerente desse parque, ela tá tentando ali deixar a cidade mais bonita, cuidar do parque bonitinho, avançar na carreira dela, só que claro, ela encontra tipo, situações absurdas, situações que você vai morrer de rir porque você não tá acreditando que aquilo tá acontecendo, como alguém pode ser tão burro, né, ao ponto de fazer as situações acontecerem, ou então tipo, algumas coisas muito inusitadas, e novamente, ela é muito parecida com The Office, apesar de eu achar The Office mais engraçado do que todas essas que eu estou listrando aqui. Mas ela também tem personagens fantásticos, maravilhosos, e vale super a pena você assistir, tem sete temporadas e outra série que também revelou nomes grandes, como Aziz Ansari e o Chris Pratt, né, o nosso Peter Quill aí, amado ou odiado por um de Guardiões da Galáxia, de Vingadores também. Vamos agora pra terceira série dessa lista, e pra você aí que achou que eu só ia falar de série norte-americana, nananana, eu vou falar também aqui de séries brasileiras, uma série brasileira original da Amazon Prime, que é a série Homens, criada aí pelo Fábio Poxá, grande comediante aí, gosto muito, pra você que não conhece, é o cara que faz vários trejeitos assim com a mão no porta dos fundos, e eu não fico nem, minha imitação não ficou nem um pouco parecida, ok? Fui um pouco vergonhoso isso. A série também conta com o Rafael Portugal, né, lembro, com outro comediante aí que tá fazendo muito sucesso, que ele pra mim faz o melhor personagem da série, que é ele vestido com uma fantasia de piroca gigante. E você me pergunta, mas Gabriel, por que que ele está vestido assim? Bom, na série a gente acompanha o Fábio, né, que interpreta o personagem da Alexandre, que tem lá pros seus 30 anos, e ele ficou broxa. E aí a gente vê durante a série toda ele tentando descobrir por que que isso acontece depois dele no puteiro, só que quando ele vai lá, ele começa a perceber umas coisas, algumas atitudes que talvez tenham contribuído aí pra situação não muito agradável dele, e a série vai trazendo várias reflexões sobre machismo, sobre masculinidade tóxica, também sobre relacionamentos, inclusive. Ela tem um roteiro muito interessante, muito sagaz, umas reflexões ali bem interessantes e pertinentes pra um momento de hoje em dia, além, claro, dela ser super engraçada, ela não parece ser muito cara, mas ela também não muda muito de locação várias vezes, mas os personagens são interessantes, tem propostas muito bacanas ali, e com certeza vale a pena assistir, ela é super curtinha, a segunda temporada chegou agora, inclusive eu fiz vídeo aqui no canal pra você que chegou por causa desse vídeo, seja bem-vindo aí no canal, muito obrigado aí pela fidelidade. E pra você que vai começar a assistir, a primeira temporada tem 8 episódios e vale muito a pena, tanto porque é uma série interessante, engraçadíssima, de verdade, tem reflexões legais, tem um elenco legal e é também uma série brasileira. Vamos dar essa moral aí, porque também tem séries brasileiras que são muito boas, inclusive eu tô outro pra trazer uma lista aqui no canal. Lembrando, você que tá chegando aí no canal agora, conhecendo essa lista aqui de recomendações, nunca viu nenhum vídeo meu, se inscreve aí por favor pra você ver novos vídeos aqui do canal, me segue também no meu Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, e também o link tá na descrição, que eu sempre aviso quando tem vídeo novo, pergunto o que que vocês querem assistir. E tô recomendando cada vez mais coisas aí, beleza? Tô com vários vídeos bacanas aí no canal de curiosidade, de erro, de música, dá esse apoio aí, pra você que já é inscrito acompanha aqui, muito obrigado e vamos compartilhar com os amigos pra gente chegar em 50 mil inscritos, beleza? Vamos continuar aqui com a nossa lista. Bom, essa série aqui não podia faltar na lista, né, é uma das principais séries da Amazon Prime de comédia, apesar de atualmente ela ter só duas temporadas, mas parece que essa segunda temporada foi a temporada final, que é a série Fleabag, que no último Emmy arrasou com todo mundo, pegou os prêmios tudo pra ela, no qual é uma adaptação de uma peça teatral britânica, e nela a gente acompanha uma jovem mulher ali de mais ou menos uns 30 anos, ela não tem nome, né, então só vou me referir a ela como ela mesmo, e a gente acompanha situações frustrantes na vida dessa mulher com um tom cômico e também um pouco de drama ali, ao mesmo tempo que a gente vê ela conversando com a melhor amiga, que é um porquinho da Índia, e também, claro, a gente vendo ali como as pessoas ao redor dela, assim, basicamente reagem com uma personalidade dela que não é lá muito a mais fácil de se lidar, é uma pessoa difícil, é uma pessoa muito extravagante, exótica, vamos botar assim, além, claro, da série também tem uma quarta parede que deixa tudo mais engraçado, porque quarta parede em uma série de comédia com certeza faz toda a diferença, pra você que já assiste Fleabag, você sabe do que eu tô falando, e como eu falei, atualmente ela tem duas temporadas, né, não parece que a atriz principal ela tá muito interessada em fazer uma terceira, mas isso pode mudar, né, então até o momento ela só tem duas temporadas, tem um total de 12 episódios, 6 episódios cada temporada, então você vê assim, sério, em 3 horas praticamente você assiste a série toda, e vale muito a pena assistir, é uma série original da Amazon Prime, como eu falei, é uma das principais, na verdade, né, porque trouxe bastante prêmio e mais visibilidade pra Amazon Prime, e é uma boa recomendação pra você aí que gosta de comédia dramática, porque tem bastante momentos dramáticos e séries nessa comédia, que vale super a pena você conferir, e eu espero que você curta essa recomendação. E vamos pra última série dessa minha lista, pessoal, que é uma série que também marcou muito, porque ela basicamente revelou grandes nomes da comédia, alavancou nomes grandes, e também porque até hoje tem fã revoltado que essa série foi cancelada e só durou uma temporada, vou te dar aí um tempinho pra você deixar nos comentários e tentar adivinhar qual é a série que eu tô falando, beleza, escreve aí, eu estou esperando você comentar e deixar o seu like se inscrever, que é a série Freaks and Geeks, essa série maravilhosa lá dos anos 2000, né, que se passa durante os anos 80, onde a gente acompanha dois irmãos adolescentes, que no caso é a Lindsay e o Sam, e a gente acompanha ali eles na escola, interagindo com novos amigos, fazendo novas amizades depois que alguns hábitos deles mudaram, depois que a avó deles morre, e os pais deles lidando com isso. E cara, é uma série maravilhosa, porque a gente tem o grupo dos Freaks, que seriam os rebeldes, ou então os descolados, algo do tipo, mas traduzindo seria estranho. E a gente tem o grupo dos Geeks, que são os nerds, né, que é a galera mais introvertida, que é o pessoal mais quieto na deles, que tem algumas dificuldades sociais, e a gente vê um grupo lidando com o outro, a Lindsay e o Sam no meio disso tudo. Ela revelou nomes grandes como Jason Segel, de How I Met Your Mother, James Franco, Seth Rogan, inclusive, a amizade dos dois, começou a ficar muito grande aí, né, que eles são dois atores aí que a amizade deles é muito forte. E como eu falei, infelizmente é uma série que ela foi cancelada, né, aqui no Brasil, ela foi exibida pela MTV, teve uma grande fanbase, se eu não me engano essa série também tá na Netflix, mas ela tá na Amazon, até porque é o foco principal aqui dessa lista. E até hoje, muitos fãs pedem episódios especiais reunindo o elenco, ou então reviver a série, muita gente não quer o reboot, mas teve até uns rumores de um reboot, ou de um retorno, mas infelizmente eles foram desmentidos. Infelizmente é uma série que não teve ali a justiça que mereceu, que ela foi cancelada injustamente, inclusive é uma outra lista que eu vou fazer aqui no canal de séries que foram canceladas injustamente, claro que Freaks and Geeks não vai entrar porque ela já tá nessa lista, então vou listar séries novas aí pra vocês verem. Mas sério, é uma série muito gostosinha de ver, principalmente se você gosta da vibe anos 80, que nem eu, tem uma trilha sonora bem legal, tem uma estética muito boa, porque é os anos 90 e tal, aquela estética New Age, piriri, popopó, muito legal, vale muito a pena assistir o Freaks and Geeks, disponível aí com uma temporada na Amazon Prime. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, por favor não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, nunca pedi nada aqui nesse canal. Aperta aí o botãozinho vermelho que tá escrito, inscreva-se e também me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, Gabriel Barge, arroba Gabriel Barge, o link também tá na descrição pra você ir lá, curtir minhas fotos, ver o que eu tô postando, quando eu aviso se tem vídeo novo ou não. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa lista, comenta aí uma série de comédia que você curta na Amazon Prime e é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!